Chegar para reforçar o Santos depois da competição que está acontecendo lá na Rússia. A gente vai ver aqui, dá uma olhada. O meia Carlos Sanches, de 33 anos e que joga atualmente pelo Monte Rei do México, está nos planos da diretoria Santista para a sequência do Campeonato Brasileiro, para a Libertadores e também para a Copa do Brasil. Sanches atuou também pelo Liverpool do Uruguai, Godoy Cruz e River Plate da Argentina e Puebla do México. Está quase tudo certo aí pelas informações. Vamos ver se vai realmente acontecer.